Oxi, você vai ficar aqui no cantinho Eu vou botar essas garrafas aqui, ó Viu? Toda vez que eu atirar com as baladeiras Você derruba uma, viu? Valeu! Ei, Jorge! O que é que há, Major? Fazer uma brincadeira Uma brincadeira? Vou botar essas quatro garrafas E dar quatro tipos de baladeira, né? Se o senhor acertar, você me dá cinquenta quanto? Doce, senhor! Bora! Só acredito? Vem! Ei, Jorge! Vou lá, viu? Botar ali, segura aí a baladeira Você vai ver como eu sou bom de mira Eu quero cinquenta reais, viu? Dou na hora Você acertar todas as quatro Agora não pode errar nem um tiro, não, viu? Não pode errar nem um tiro, não Se ligou Bora! Olha aí, Jorge! Cinquenta é quanto, viu? Vai! Agora não pode errar nem um, não Vai! A primeira Segunda Está errado esse negócio Vai outra aí! Vai outra! Acerta também, Jorge! Está errado Corre, Chiquinho! Corre, Chiquinho! Ei, rapaz! Mais Chiquinho, rapaz! Mas, rapaz! Você me enganando, rapaz! Ei, rapaz! Ei, rapaz! Ei, rapaz! Ei, rapaz!